No período em que estivemos na Delegacia da Mulher de Goiânia, 31 mulheres vítimas de violência foram atendidas. E olha que ainda faltava muito para o plantão acabar. A nossa delegacia não fecha. Então, até agora foram 31 mulheres, mas assim que acaba o horário de expediente, nos serviços em geral, o número tende a aumentar. Então, são muitas as mulheres que procuram a ADN. Nos casos de violência, a função da delegacia é garantir que o agressor seja punido e a mulher, protegida. A delegacia da mulher trabalha para investigar o crime que já ocorreu e trabalha de uma forma a evitar que seja praticado novo crime contra essa mesma mulher. Então, todas as medidas necessárias a gente toma. Em Goiânia, homens agressores também precisam passar por terapias de grupos reflexivos, que contam com psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais. Os resultados são impressionantes. No ano passado, quando nós fizemos a audiência pública contra o feminicídio, nós detectamos que o grupo reflexivo, por exemplo, da Secretaria de Ações Sociais do Estado, em parceria com a PUC, junto com psicólogos e com assistentes sociais, trataram 800 homens, minha gente. E pasmem, desses 800 homens, somente 7 homens reincindiram a violência contra as suas famílias. Um projeto de lei do deputado estadual Jefferson Rodrigues, que já está em tramitação na Assembleia, quer levar a iniciativa para todo o Estado de Goiás e, assim, diminuir os índices de violência contra a mulher. A princípio, também, onde existem as DEANs, as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Porque sabemos que ali existe um acúmulo maior de pessoas que estão levando lá esses fatos graves e, atendendo, a princípio, esses municípios, nós vamos estar, naturalmente, abrindo para os 246 municípios. Obrigado. Obrigado.